Fala galera, bom dia! Começar um vídeo aqui, em que nós vamos fazer um quadro, suporte na verdade, para receber algo muito legal, que é uma mesa projetada, estrutura em metalon com MDF. Combinação madeira com ferro, com ácido. Vou mostrar aqui, vai vir para essa peça aqui, essa aqui é o tampo, vai ser uma espécie de uma escrivania. No início e no final do vídeo eu posto a foto aí para vocês e no final do vídeo eu mostro para vocês ela pintada, na verdade vai receber uma espécie de malaca e fica ligado aí que o Jorge vai falar agora a frase do dia. Caraca, de calçariada que tu me pegou? De calçariada. Tem parada de... É um... Jornal, aí vou botar aqui e não me atirar de volta. Tá, tá bom. Fazer o bem sempre nos causa uma... Estranheza? Não, estranheza para você, seu... Oh, cara, não é que não me amou. É... Fazer o bem sempre nos... Olhar a quem? Fala logo o ditado do por lá, pô. Cara, fazer o bem sempre nos causa uma coisa boa por dentro, mas o mal está sempre a posto. Então é muito mais fácil nós fazermos o mal do que fazermos o bem. Fala logo o dia, que merda, né? Valeu, galera, desculpa o palavrão aí. Eu falei merda, não falei palavrão. Braço. Ah, peraí. Caraca, ó. Ele tem que iniciar o vídeo pedindo like, porque vocês esquecem, realmente esquecem mesmo. Um abraço, ó. Like. Curte, compartilha, se inscreve no canal, galera. Isso é importante. Vamos lá. Sério, eu vejo. Fica ligado aí no time-lapse. Se a obra do dia foi sem graça, vou falar uma engraçada. Se alguém te mandar cagar no mato, pode ir. Não faz mal para a hemorroida, porque você caga de cócoras. Se a obra do dia foi sem graça. 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 Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha só. Solda. Opa, peraí. Aqui, ó. É, solda. Ó. Ainda falta picar essa solda, tá? Não tá picada. Então, vai fazer a limpeza agora. Vocês vão ver. O que acontece, galera? Isso aqui é uma peça. É um projeto muito do elaborado. Para uma cliente. É isso aí. Isso aqui é um projeto de arquitetura. Tá? Isso aqui tudo vai ficar em cima daquela bancada ali de ferro que a gente tá fazendo. A gente tá projetando. Mostra aqui, bom, bom. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ela tem 1 em 6 de vão total. Essa peça aqui, ela vai ficar naquele vão de 1 em 5. Ela vai apresentar metade do metalon 2020. Que ela vai ficar exatamente aqui, ó. Como é projeto de arquitetura. Ela vai ficar daqui até aqui. Tem 1 em 5 de vão livre entre os metalões. Então, aquele imóvel lá vai bater aqui, ó. Na metadinha. Na metade desse metalon 2020. Então, o que que acontece, galera? Aqui requer um cuidado especial nesse projeto. Acabamento fino. Acabamento fino. Isso aí. Porque ela vai ser laqueada. E aí a gente vai começar com um disco de desbaixo. Flap. Um disco flap. Na cronometria. Grão 40. Depois vamos passar. Grão 40. Se alguém quiser saber essa marca aqui. É da Delta. Depois vamos passar pra 120. 120. Depois a gente vai passar pra um... Tem 80 aí se quiser. Mas... Provavelmente o final, ó. 120. Então fica aquele acabamento top. Porque vai receber laqueamento. E... Todos vocês vão amar esse projeto. Vai ficar... Top. Top. Topzera. Olha o esquadro disso aqui, ó. Olha a linha. Ó. Muito bom, galera. Muito bom, galera. Topzera. Isso aí. Continuem no... No rapidinho aí. Vamos continuar no... Time Lapse. Time Lapse. Com muito... E aí T甕 E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui vai entrar o tampo das gavetas Então aqui vai facear Aqui tem dois centímetros Quando a gaveta estiver aqui Isso aqui fica faceado Quando se abre Não dá pra ver porque a gaveta vai estar Aqui na frente Mas Está muito bom Isso aí Um forte abraço, deixa aquele joinha Se gostaram mesmo, deixa aquele joinha Curte, compartilha Se inscreve no canal Ah, e o Jorge está ali ainda Mexendo em Os ferros velhos dele E aí 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 E aí